Michael Douglas apresenta 20 anos de José, o rei dos sonhos. Olá amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Esse aqui é mais um aniversário de filmes como vocês estão vendo. E desta vez é mais um filme que fez aniversário em 2020. E desta vez é um filme da DreamWorks de animação. E sabe de que filme eu vou falar hoje? José, o rei dos sonhos. Isso mesmo pessoal. Em 2020 o filme da DreamWorks, José, o rei dos sonhos, completou 20 anos de lançamento em 2020. Depois do sucesso do filme O Príncipe do Egito, em 1998, que foi um filme bíblico, a DreamWorks decidiu dar continuidade a um projeto de filmes bíblicos. Desta vez, contando a história antes da história de O Príncipe do Egito. Que é a história de José do Egito, na Bíblia. E a história do José é encontrada na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulos de 30 a 50. E a história desse filme é basicamente a história de José, na qual ele nasceu sendo o filho de Jacó. Ele foi o filho caçula de Jacó até então, mas ele ainda tinha mais 12 irmãos. E quando ele cresceu, ele herdou de Deus o dom de interpretar sonhos. E ele interpretava os sonhos dos seus irmãos mais velhos. Isso causou muita inveja em todos os seus irmãos, que com muita raiva decidiram acabar com José. Mas em vez de matá-lo, eles o jogaram no poço e rasgaram a túnica que Jacó deu de presente para José. E então, eles venderam José para o Egito. Ele passou dias sendo levado até o Egito. Quando ele chegou lá, ele foi trabalhar num palácio. Ele foi acolhido pelo Potifar, mas foi traído pela mulher de Potifar. Isso fez com que José ficasse preso num calabouço por vários anos no Egito. Quando ele estava um pouco mais velho e com barba grande, uma mudança radical veio na vida dele, na qual o faraó teve um sonho, aonde saíram do Nilo sete vacas gordas e depois sete vacas magras. E as vacas magras comiam as gordas. Depois, num campo surgiram sete espigas boas de milho e depois sete espigas magras, secas e ruins. E as sete espigas, secas e ruins, consumiam as gordas. E José foi o único a interpretar o sonho do faraó, dizendo que primeiro viriam sete anos de fartura e depois sete anos de fome. Com essa interpretação do sonho do faraó, José se tornou governador do Egito. E ele governou o Egito durante esses sete anos de fartura e depois por esses sete anos de fome. Perto do final do filme, depois de muitos anos, José reencontrou seus irmãos e ficou sabendo que teve mais um irmão caçula chamado Benjamim. Ele, querendo disfarçar para não ser reconhecido, quis prender um de seus irmãos, mas depois o liberou. No final, todos os seus irmãos reconheceram José e José os perdoou. E foram todos morar no Egito junto com Jacó e José. E essa foi basicamente a história desse filme José, o Rei dos Sonhos. O filme José, o Rei dos Sonhos foi dirigido por Rob Laduca e Robert Ramirez, roteirizado por Eugenia Botswick Singer, Raymond Singer, Joe Stillman e Marshall Goldberg. E quem fez a música, eu não sei. Esse filme foi lançado oficialmente diretamente em VHS e DVD a partir do dia 7 de novembro de 2000. Aqui no Brasil, parece que foi lançado em dezembro de 2000 ou janeiro de 2001. E como todo mundo sabe, esse foi o segundo filme bíblico que a DreamWorks já fez. E com certeza foi o último, porque o filme foi lançado diretamente em VHS e pouca gente se lembra dele. Mas até agora, esse foi o último filme bíblico que a DreamWorks fez, depois de O Príncipe do Egito. E agora vamos falar sobre a dublagem desse filme em português. Aqui no Brasil, tivemos o Cláudio Galvão fazendo a voz do José, que além de ter dublado José nos diálogos, ele interpretou o personagem cantando. Ele demonstrou todo o seu talento cantando de todo o coração as músicas desse filme. O Judá foi dublado pelo Marco Antônio Costa. Jacó, pai de José, foi dublado pelo Isaac Schneider. E nas canções, pelo Pedro Lopes. A Raquel, esposa de Jacó, foi dublada pela Vera Miranda nos diálogos. E nas canções, pela Nete Spielmann. A Azenat, esposa de José, foi dublada nos diálogos pela Flávia Sadi. E nas canções, pela Grande Kika Tristão. A Zuleika foi dublada pela Melise Maia. Mauro Ramos, dublou o Potifar. Lauro Fabiano fez a voz do Faraó. Os irmãos de José. O Rémes Baroli, dublou o Simeão. Marco Souza, dublou o Benjamim. Sérgio Sterne, dublou o Levi. Alexandre Moreno, dublou o Isaacá. Felipe Grinan, dublou o Rubem. Agora os outros personagens. Hélio Ribeiro, dublou o Copeiro, da Corte do Egito. E Newton Valério, dublou o Padeiro. Também participaram desse filme outros grandes dubladores, como Ana Paula Martins, Anderson Coutinho, Fabiana Aveiro, Jéssica Marina, Leonardo Martins, Márcia Morelli, Valdir Santana e outros. As canções do filme. A canção-tema do filme Em Ti, Um Milagre Se Fez, que mostra o nascimento e o crescimento de José, foi interpretada pelo Pedro Lopes e Nett Spillman. E também o coro masculino, fazendo a voz dos irmãos de José. A música mais tocante do filme, chamada Tu És o Meu Senhor, que com certeza seria tocada nas rádios e nas igrejas, foi interpretada pelo Cláudio Galvão, o dublador do José. Já a canção-tema do filme, Você Precisa Trabalhar com Amor, foi interpretada em dueto com o Cláudio Galvão e a Kika Tristão. No coral do filme, também interpretando uma música que fala sobre a chegada de José do Egito, estavam os cantores Alfredo Lírio, Aline Cabral, Deco Fiore, Fernanda Capelli, Kakao Gomes, Kika Tristão, Marcelio Andrade, Márcia Coutinho, Nádia D'Altro, Ronaldo Vitório e Chico Pupo. A dublagem desse filme foi dirigida pelo Alfredo Martins e a direção musical foi feita pelo Marcelo Coutinho. E a dublagem foi feita nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro. Bom, o filme da DreamWorks, José, o Rei dos Sonhos, completou 20 anos em 2020. Vale a pena vocês reverem uma história muito linda, mesmo sendo uma história bíblica, 20 anos depois ou um pouco mais. Esse foi mais um aniversário de filmes. Eu agradeço muito a todos por terem assistido e espero que tenham gostado. E vocês já sabem o que isso significa. Curtam, inscrevam-se e ativem as notificações para verem mais vídeos. Muito obrigado a todos e até o próximo aniversário de filmes.